Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo de testes, rapaziada Um vídeo de testes Hoje, basicamente, eu vou criar um perfil falso no Whatsapp E vou fingir que eu sou uma crush do meu irmão mais novo, tá? Vou fingir que eu sou uma menina aí que ele gosta e tudo mais Porque assim, eu fiquei sabendo que tem uma menina na escola dele Que ele tá meio afim, sabe? Eu fiquei sabendo aí, fiquei sabendo por fontes internas minhas Então eu vou, basicamente, criar um perfil no Whatsapp E vou fingir que eu sou essa menina Vou mandar mensagem pra ele falando que Ah, eu troquei de celular, troquei de número E aí eu tô te chamando por esse número aqui e tudo mais, entendeu? Eu quero ver se a informação que eu recebi é verdadeira Se ele realmente está gostando dessa menina Ou se ele já tem alguma coisa com essa menina, sei lá Vai que eles já são namoradinhos, mano, eu não sei Caraca! Tem essa chance, não tem amor? Tem! Na moral! Ou pode ser também que eles sejam só amigos e tá de boa, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo na paz, cada um na sua E aí, inclusive, ele vai achar até estranho Porque assim, eu vou fingir que eu sou a crush dele, mano De escola Então, rapaziada, é o seguinte Antes da gente começar esse teste Da gente ir pra zona de teste Já deixa bastante like aí no vídeo Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos Pra que vocês não percam nada do que eu posto aqui, tá bom? Tem muito vídeo legal aqui no canal pra vocês A partir de agora, vai vir os vídeos que vocês sempre gostaram aqui no canal E vídeos novos também, tá? Podem ficar tranquilos que agora é uma promessa, mano Não vai ter falha nesse canal Eu vou prometer que eu vou tentar Eu não vou prometer que eu vou conseguir Porque aí já não depende de mim E eu tô prometendo que eu vou tentar E já tá bom demais, não é, amor? Tá ótimo Então é isso, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos pra zona de testes agora Bora lá que eu já criei esse perfil E agora é só chamar o meu irmão mais novo Rapaziada, é o seguinte Já estou aqui com o WhatsApp aberto Na conversa já com ele, tá vendo? E, mano, é o seguinte Eu tô aproveitando que a Natália trocou de número, tá? Porque senão não dá pra fazer esse vídeo, né? Sim Porque ele tem o número da Natália Salvo no celular E ele ia ver E eu tô usando o WhatsApp dela Então, assim Tô aproveitando que ela trocou de número Que ela pegou um número novo agora, recentemente E vou chamar ele por esse número, tá? Então vamos lá, ó Eita, ele tá online Oiê Pronto Oiê Manda sim já Pra ele não se confiar Que eu mandaria A Ana aqui Que é o nome, gente Explica pra galera Que é o nome que a gente descobriu É o nome que eu descobri Da suposta crush dele Não tenho certeza Não sei se é verdade Vou descobrir agora se é mesmo Entendeu? É engraçado Porque, tipo assim A gente não sabe se realmente é É ou não é Entendeu? Tipo Ai, eu tô rindo Eita O que? Respondeu Respondeu, bebê Ei, linda Oiê Caraca Aí ele falou Ei, linda Mas ele já lançou essa? Amor é crush Não, pode ser Não, pode ser que ele chame As amigas É Vamos continuar Manda assim, ó Ah, troquei de número e tal Pra ele não, sei lá Desconfiar de nada Ó Troquei de número Salva esse aqui Você tá bem? Pronto Já pra ele não perguntar muito Sobre o número, entendeu? Sim Pra já começar o negócio mais, assim Sem ter aquela pergunta Ah, por que você troca de número? Porque aí eu vou ter que inventar uma história E eu não sei Assim, eu não faço ideia Ó, respondeu Tô bem em você Tô bem também Tive uma ideia, meu bem Saudades Caraca E já vai ser saudades Sei lá que sou essa Deixa eu te falar Tive uma ideia do seguinte Às vezes você tentar marcar um encontro E não, significamente, você precisa desmarcar, gente Qualquer coisa a gente pode ir nesse encontro Eita Caraca Ó, meu bem Ele falou Saudades também Tipo assim, ou seja Já tá Ó, por que você não foi na escola hoje? Ai, rapaziada Eu não sei o que falar, velho Por que que não foi na escola hoje? Meu Deus, eu não posso dar um motivo ruim E se eu falar Ah, minha mãe não sei o que Aí ele fala assim Ué, mas sua mãe não mora aqui no Brasil? É verdade Entendeu? Fala assim Nós estávamos Acordei atrasada Boa, 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 boa Acordei atrasada Foi uma correria Sei lá, amanhã Outro dia? Outro dia Mas aí dá tempo dele encontrar com ela na escola, né amor? Caraca, é, marca hoje Marca hoje? Marca hoje Pode ser, pode ser A gente pode tomar açaí Que horas você pode Pronto, já perguntei É, rapaziada Perguntei que horas ele pode Provavelmente ele tá perguntando agora a minha mãe, né? Porque, ó, respondeu Pode ser umas três da tarde Caraca Então, marcando Vamos marcar e aí a gente vai? Vão A gente vai, eu e você Ou eu bem, ele vai ficar com raiva Ele vai ficar bolado Pode ser, então Naquele açaí Perto Da sua casa Porque eu não sei, né, velho Onde ela mora Então, assim, eu sei onde meu irmão mora Sim Então eu marco no açaí que tem lá perto Que eu sei que tem lá perto Beleza, rapaziada Já marcamos Aqui O encontro Já tá tudo programado Olha, ele falou aqui, ó Combinado linda Meu Deus do céu, amor Ele falou Combinado linda, velho Não, não, não Vou parar Vou parar Vou mandar só um coração agora Só pra ficar Sabe Para, 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 para Para Porque se deixar Eu fico aqui o dia inteiro Trollando ele, mano O dia inteiro Porque pra quem não sabe Meu irmão mais novo Já me trollou várias vezes Aqui no canal, tá? Várias vezes Já me trollou várias vezes Só que você sabe Que você tá começando uma guerra, né? Eita Se eu começar uma guerra Pode ser ruim, hein? Pode ser ruim Agora você já começou ela Meu Deus Mas pelo menos A gente vai ver Vai nesse encontro E vai ver ele, mano Rapaziada, é o seguinte Se vocês quiserem Que eu poste um vídeo Indo nesse encontro Com meu irmão mais novo Deixa muito like Nesse vídeo, tá? Deixa muito like Eu só vou postar esse vídeo Esse outro vídeo Indo lá Porque hoje eu vou gravar Indo lá Encontrar com ele, mano Fingindo que eu sou a crush dele Mas Vai depender de vocês Se eu vou postar isso Aqui no canal Ou não Então deixa muito like Nesse vídeo Bastante mesmo E se inscreve No canal Se você não for inscrito Pra você não perder o vídeo Quando eu for lá No encontro com meu irmão Mais novo Demorou? Me sigam no Instagram também Que é ArrobaBrenner Eu vou voltar a postar Muita coisa pra vocês lá também Muita coisa interessante Então não deixa de me seguir Tá aparecendo aí embaixo Pra vocês O canal da Natália também Tá aí na descrição Pra vocês conferirem Tem muito vídeo legal No canal dela também Ela faz muito vídeo Top pra vocês também Galera Tem muito vlog Tem muito negócio da hora Inclusive Aqui no meu canal Vamos voltar com as gameplays Também, tá? Vai ter muita coisa Top pra vocês aí Mano Se inscreve Se inscreve no canal Que você não vai se arrepender Demorou? Dois vídeos por dia Um meio dia E um sete horas da noite Pra vocês Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto